boa noite galera hoje eu volto para dar a vocês algumas dicas a respeito da finalização das mudas porque os meus baanil e fumaça já finalizaram as mudas isso faz com que a gente pensa que finalizou a muda e já está realmente enxuta enxugou e pronto mas aí ainda vem aqueles microscângulos e ela está realmente limpando essas partes dos microcângulos são os últimos as últimas penas que restaura e somadas mais na parte da cabeça ao redor do bico com os caminhos brancos com as camazinhas brancas ela vai escondido e estourar para isso acaba de finalizar estou com a muda enxuta é rápido voltando ao assunto não se esqueçam de compartilhar os vídeos de clicar no joinha clicar no sininho e assinar o canal gente vamos dar a força no canal porque esses dias eu estou dando muita assistência ao trabalho e não vou ter nem tempo mesmo para fazer as gravações é o meu forte é curtir os meus bichos meus pássaros eu estou dando assistência completamente ao canal nem os passos os passos sim eu limpo a garola de manhã troco a comida cedo para fazer isso faço tudo que eu tenho que fazer com os pássaros mas não dou aquele treinamento gosto para tomar banho só no banho gosto para tomar banho no sol e aí quando dá dez e meia onze horas é a hora que está caindo fora então vocês estão prontos aos primeiros café da manhã insulina e aí eu cuido dessa área e outro fato que eu aproveitar deixar um alerta eu estou à disposição de vocês a qualquer momento gente nos horários de trabalho eu não vou acessar alguém que está me ligando ou que vai me mandar uma mensagem do celular para poder responder no ato eu não posso porque eu estou à disposição da empresa eles estão conectados no meu celular estão me rastreando e realmente eles fazem um acompanhamento diário qual é a circulação diária por onde é que eu ando quais as ruas porta a porta qual o trabalho de casa em casa onde eu passo qual é a malha viária que faço a malha é em relação à cobertura da fibra ótica então tudo isso a gente faz acompanhamento via satélite e nessa função é por isso que eu não dou assistência aos meus assinantes do canal só quando eu cheguei em casa que me liberam desses outros assuntos aí é o que eu volto a tratar da nossa área então voltando ao assunto nosso espaço preto realmente já entraram no período de muda finalização acabou então vocês têm que preparar ele sempre como é o nosso hábito é sempre viver preparando preparando e preparando tudo dando a alimentação correta fazendo a parte de medicação como vocês cuidam cada um da sua maneira que haja conveniente com tratamento que for conveniente ou da minha forma ou da sua é cada qual no seu lugar cada um de suas maneiras então isso faz com que os seus pássaros e os meus se sintam bem e venha realmente ajudar o melhor resultado saiba ele pode sair sai e o que acontece o nosso espaço não precisa estar muito bem preparado pós a muda porque se você prepara ele no período da muda com vários tipos de alimentação alimentação rica e tal proteínas cálcio póster alumínio ferro todos esses tipos de produtos que você possa dar em frutas legumes e verduras e além disso a ração dele a mais um animal na natureza não está acostumado comer pode você pode dar qualquer tipo de fruta porque ele não está na natureza está em cativeiro para a sua casa ele vai se habituar a comer qualquer tipo de coisa agora o que é bonito bom em um trabalho é feito é você fazer como eu faço o seu pássaro é treinado é trabalhado é preparado para ele conviver dentro de casa cativeiro ou a hora que ele escapar ele tem a oportunidade de sobreviver na natureza não ser vítima dos predadores porque ele vai ficar fraco com fome desnutrido e o predador é é o gavião é a coruja é a cobra é o rato então esses animais podem catar ele em qualquer lugar saiba nenhum vai pode sair vem aqui fio então para não catar o bichinho o que que acontece você tem que estar com ele preparado faça o que eu faço ó preto ó pega aqui ó vem então tem que estar preparado para ele sobreviver na natureza quando você ensina comer todos esses tipos de coisas porque ele aprende em casa quando ele vai para o campo na natureza ele encontra a alimentação e condições de sobreviver estágio para isso então essas é as grandes riquezas para te dar um exemplo ele não saiu eu já cuidei deles com mastruz na muda com tudo então hoje eu já tô fazendo de novo aqui é mastruz na água eu fui ontem ontem não hoje de manhã eu passei em um bairro encontrei esses pés de matruz gigante cara eu meti a mão meti ele dentro de um saco plástico quebrei uns cinco galho grande com folha sementes essas coisas porque eu conheço efeitos aqui eu sei o valor que isso tem para mim para minhas aves entendeu e por esse motivo olha aí onde já estão já estão aqui vai todas as duas gaiolas já todos com mastruz após a mudar isso é um reforço olha aqui ligados com semente aqui já botei já beliscaram já primeiro aqui é areia mineral gente isso é fundamental principalmente agora que eles saíram de muda eles fazem aquela metamorfose de mudança de tudo dos seus órgãos os seus organismos eles vão realmente passar por aquela limpeza de purificação troca de pele é como eles se diz artérias veias canas essas coisas tudo faz parte da vida do animal da nossa né então tá aí o que é que acontece você tem que preparar seus animais para ele estar bem preparado areia mineral a areia vegetal um cavão você tá vendo que dentro tem um pecavão tem aí uma gila vermelha entendeu essa gila é ela contém óxido de ferro é óxido de não sei o que mais de um monte de alumínio de tem tanta coisa aqui fala muita coisa sobre as figas quais são os animais que que você pode realmente consumir vocês veem aqui arara periquito papagaio arara aruanã que é aquelas não é arara é aruanã aqueles periquitos grandes então tá aqui todos esses tipos de aves consomem esses animais esse tipo de material na natureza gente agapone curió azulão sabiá picharro todos os parques fazem isso gente então vocês têm que dar tudo isso para deixar as aves de vocês bem preparada você vê olha a qualidade da areia tá aí isso é cavão filho cavão mineral viu olha os tamanhos de agila que vem esta garrafa com areia custa 18 reais na maioria das casas de ação você compra lá com esse tipo de material eu não falto ela mas encontrei uma casa de ração que estava desatualizada de valores e olha o preço paguei 9 98 paguei a metade do príncipe cara lógico aí eu peguei dois potes né dá para mim usar o mínimo dois anos então meus amigos tá aí você tem que fazer tá vendo bairrinho como é que tá aí fogoso sadio saudável então é a época dele está em liberdade total de que depende do seu apoio da sua colaboração frutas legumes e verdura dentro disso eu mostrar aqui nesse vídeo um mix que estou preparando para frutas são vários tipos de ação não estou aqui para fazer propagandas de ração é ração boa reino das aves entendeu que é a extra gude então ela vem com mamão uma outra ração boa também de boa qualidade aqui tem aquela ração para saber cantos de pássaros por exemplo sabiá passou preto picharro e outro essa é aquela ração oleosa entendeu ela contém muita fibra muito produto dentro dessa a ação e isso aqui vocês poucos conhecem isso aqui é são mix de frutas são vitaminas e vitaminas e proteínas extraídas como se dissesse o néctar das frutas então isso aqui eu misturo tudo e boto na alimentação deles dou como sua fonte de alimento ao bairrinho como é que tá lá moleque afogado eu o cara para cantar é uma fera faz a bagunça dele não tá nem aí tá rodando então eu vou abrir a gente tá no chão tá rodando no chão isso aqui é gostoso cara então galera é para que vocês vejam isso aí e consigam fazer e manter o ritmo de vocês nessa mesma cultura desenvolver com que os pássaros de vocês venham ter a liberdade bairrinho já desceu pro chão lá debaixo da mesa ele tá rodando em algum canto aí tá vendo ele lá olha lá rodando atrás da mesa vai ser que ela não canta bairrinho vem cá bairrinho vem cá bairrinho vem cá já chegou já chegou sobre a mesa cara é afogado bairrinho quer ver ele fazer a festa deixa a fumaça sair que eu vou liberar ele agora eu vou liberar ele porque ele vai ficar perigo da vida então são fatos que tem que passar por você gente assinante do canal e mais algumas dicas são essas aí a respeito da nossa casa temos que estar sempre prevenido ou preparado para deixar os pássaros da gente seguro prevenido garantidos e que eles estejam bem em qualquer situação agora é meio fácil aí pronto ela já saiu agora ela saiu tá vendo tá vendo tá vendo olha pro chão olha pro chão vai mais linho os dois estão fazendo algasal lá 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 vem lá pra embaixo da minha né aqui eu tô cansado já dessa posição é horrível ficar nessa posição pra afragar eles olha lá na hora que ela andar explorar o chão a gente se sente à vontade aqui ele rola a casa inteira olha olha bairinho olha toma lá vai olha o papo vai jogar olha tá vendo bairinho não ligou a gente é muito importante olha a fumaça pegou não deu preferência não tá vendo você sabe o que é isso por que que ele recusou ele está recusando porque elas estão em um período de hibernação muitas delas estão virando besouro agora né e aí ela fica com gosto de falar principalmente aquelas que consome laranja como as minhas eu dou muita laranja a ela dou a farelo de trigo entendeu e também ai ai já aí o bairinho vem e detona já a fumaça ela não dá muita bola não então ela fica com um paladar diferente eles reclamam passou essa fase que elas parou de embernar e eclodir pronto volta o ciclo normal eles começam a consumir bairinho bairinho sobe aí nossa cadê você bairinho cadê você pastor preto olha ai o casal não quer fazer nada fica andando ai é não vem pra cá cantar hum não é ficar só ai no chão não é ele fica escolhendo ou procurando aranha mas não acha pronto pronto agora chegou em cima da mesa eita é isso que achou de bola vê se os bichinhos aí à vontade tranquilo sossegado meu ó vai voar vou voar vou voar voa 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 todo completo já tudo perna nova viu aí quero voar isso aqui é gostoso lindo vai provocar ela mas não tem como cruzar vamos fora dos períodos é só pra se exibir tá então gente eu fiz uma proposta em um dos vídeos aí que desafia o pessoal abra a porta de suas gaiolas faça seus bichos dentro de casa faça seus vídeos e a gente posta aí no canal sem problemas eu queria ver que vocês mandassem os vídeos eu queria ver o o procedimento como é que está o desenvolvimento da cultura do aprendizado de vocês se aprenderam realmente com as minhas orientações se vocês estão absorvendo essas ideias que vêm passando se realmente está funcionando nas estratégias de vocês porque isso pra mim é maravilhoso cara olhar e ver que tem realmente sempre um discípulo isso pra mim enche de orgulho eu gostaria de ver os vídeos de vocês eu posto direto no canal sem problema eu fui postar alguns já chegaram a me mandar eu fui postar são três canais que eu tenho mas eu utilizo dois um deles eu deixo praticamente desativado mas eu fui postar em vez de postar no canal Pátria Preto postei no canal Raio Tumburana que é outro canal que tem mas eu não pude dar baixa porque o tempo pra mim é curto e é pequeno cara não dá pra mim fazer assistência de tudo que eu imagino com aquela habilidade rápida porque é muita agilidade mas o tempo é curto porque sai daqui se desloca daqui vai pro trabalho vai pro campo pras ruas é rapaz é muita coisa aí não te sobra tempo pra nada quando você chega você chega cansado exausto já não tem condição de fazer nada não parou de cantar durante a muda